O Conad Extraordinário sobre Carreira Docente está se aproximando e vai acontecer entre os dias 11 e 13 de outubro. O prazo para o credenciamento de delegações foi prorrogado até o dia 20, assim como os prazos também para solicitar atendimentos especiais e o espaço de acolhimento infantil. Recebemos as contribuições dos textos da base e logo seguirão para o debate nas assembleias e o acúmulo necessário para a participação e representação durante o Conad Extraordinário sobre Carreira. Participe desse que será um importante espaço de acúmulo, debate e, sobretudo, de decisão que vai nortear nossa luta pela carreira que o Andes defende.